Começamos pelo jogo que terminou há pouco. A União de Leiria foi surpreendida pelo Fontinhas e perdeu em casa por 2-1. Foi um duelo entre o primeiro e o último da Série B, um Fontinhas que não vencia há 10 jogos desde o dia 20 de novembro. Desde aí, 8 derrotas e 2 empates. Quem diria que o regresso aos triunfos seria na casa do líder. De resto, um Leiria que, recordo, já está qualificado para a fase de subida e de apuramento do campeão da Liga 3, mas obviamente com esse grande objetivo de subida. Já vimos o primeiro golo da partida por Ricardo Almeida para o Fontinhas. Empatou a União de Leiria neste lance a dois tempos. Não chega a tocar na bola Gonçalo Gregório, mas na recarga, depois de uma defesa incompleta do guarda-redes dos açorianos, apareceu o Kaká a fazer o empate. O golo da vitória do Fontinhas chegou aos 89 minutos. Ricardo Almeida, quarto golo na prova, com responsabilidades para o veterano aqui.